Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai para nossas redes sociais, porque muita gente quer saber. Grevão, como surgiu o Chapéu na sua vida? Qual é a explica do Chapéu do Grevão? A gente vai acabar de uma vez por todas com essa dúvida. Cara, o Chapéu foi um... Olha, tô vendo, a Luísa tá aqui, eu queria ver o formato que vocês estão assistindo. Bacana, hein, né? O Lerão tinha que estar aqui porque ele sabe data, eu não lembro a data, cara. Mas foi um show em Minas Gerais. Não, cara, Paracatu. Pô, para que a minha memória tá voltando ao normal aqui. Foi um show em Paracatu no Rodeio e na passagem de som eu fiz uma amizade com o apresentador do Rodeio lá, a gente ficou conversando e tal. Cara, e ele também tinha duas filhas meninas na época, crianças também, e um começou a zoar o outro e tal. Na hora de apresentar o show, ele apresentou a banda e fez uma piada. É, que vocês são as de Saró... É, vocês... Guarda Faro, Lerão, Guilherme... E na batera, o pai das meninas mais lindas do estado de São Paulo, não sei o quê. Tirou o sarro, né? Eu passei pelo palco, cara, e saquei o chapéu dele e coloquei. Pra zoar ele, pra mostrar ele careca lá no show e tal, né? Botei o chapéu e fiz o show de chapéu, cara. É, e no outro dia arrebentou de e-mail, né? Acho que era e-mail na época. Cara, que animal, se batera de rock usando o chapéu de cowboy, não sei o quê, não sei o quê. Virou um assunto, assim, dentro da van e a gente também e os comentários. Aí o Lerão falou, cara, chamou atenção demais essa história do chapéu e tal. Aí, na próxima semana seguinte, teve um outro show também, em Minas Gerais. Eu falei, Lerão, comprar um chapéu, cara, você acha que rola isso? Paga, vão, compra, vai lá. Desci na lojinha da passagem, só comprei um chapéu lá de feltro preto. E fiz o show de chapéu nesse show, o segundo show de chapéu. Cara, e aí vem até hoje. Se não me engano isso, é 2004, 2005, se não me engano. Mais de, sei lá, mais de 14 anos. É, 16 anos. 15 anos, 16, 15 anos. Uma pena que o locutor de rádio, não lembro se era Fredson. Puxa, cara, o pessoal de Paracatu ia me lembrar o nome dele. Fez vários shows lá depois, cara, e no fim ele veio a falecer, ficou doente lá e tal. Mas era um cara que tinha uma rádio, toda vez que ia tocar, a gente ia na rádio dele. Uma pena que a minha memória é ruim, cara. Pô, porque a história é muito bacana. Felipe, acabamos com o mito do chapéu, Felipe. Contamos a história do chapéu, Felipe Matos. Ah, ele é careca, é verdade, eu sou careca, não tem problema não. Mas o chapéu é uma marca, hoje é um logo, né? Virou a marca do Grevon, a pessoa sabe quem é o Grevon, o chapéu. Eu gosto de um canal, gosto de ver um canal chamado Rubem Maciel. É um cara que fica reagindo a vários músicos aqui do Brasil, principalmente cristãos. Ele reagiu já a Rosa do Saron. Aí sempre quando ele vê o Grevon, ele fala assim, caraca, eu gosto muito desse cara. E o cara é americano. Ele é cowboy.